Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Jojo Toddynho rebate web, após expor o motivo chocante para fim do casamento. Me poupem! Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Aviso importante! Querida família do canal Acredite Nessa História. Manter este canal é um trabalho apaixonado, com muita dedicação e responsabilidade. Se você aprecia o nosso conteúdo e gostaria de apoiar o canal, agora você pode considerar fazer uma doação ou deixar um super like, nos nossos vídeos. Cada pequena contribuição é um grande impulso para nós, permitindo-nos continuar trazendo histórias emocionantes. Juntos, podemos fazer coisas incríveis. Muito obrigada! Na última terça-feira, 21, através de sua conta no Instagram, a cantora Jojo Toddynho optou por se expressar abertamente e revelar as verdadeiras razões por trás do fim de seu relacionamento com Lucas Souza, participante que deixou o programa Fazenda 15 após desistir da competição. Meu casamento chegou ao fim com Lucas porque descobri conversas dele com outros homens. Quando confrontei essa situação, ele perdeu o controle e ameaçou me rotular como homofóbica, afirmou Jojo. Além disso, Lucas agrediu o Braddock, cachorro de Jojo, encontrei erva em minha casa, e o ex-assessor de Lucas revelou que ele perdeu 10 mil reais para alguém que o fotografou na entrada da favela, acrescentou à cantora. Pouco tempo depois, a equipe de Lucas emitiu um comunicado anunciando a intenção de tomar medidas legais. Por sua vez, Jojo declarou que planeja se afastar das redes sociais por um tempo. No antigo Twitter, o jornalista Janielson Ozodrak criticou severamente o comportamento de Jojo. Segundo ele, a funkeira poderia ter exposto a situação muito antes, mas optou por não fazê-lo. Jojo Toddynho esperou ele se envolver na briga de ontem, onde já estava recebendo algumas críticas, e para ajudar, hoje ela resolveu expor tudo sobre ele. Porque não fez antes, questionou o comunicador. Ela deixa bem claro, é pra queimar, eu vou queimar mesmo. Ou seja, essa é claramente a intenção dela, ridícula. E se ele fica com homens, qual é o problema? Me poupe, concluiu Janielson. E você? O que achou da revelação de Jojo? Será que Lucas Souza está de fato, tendo outro tipo de conversa com outros homens? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir.